salve galera esteroidear aqui na área com mais um vídeo aí tô trazendo pra vocês como estão vendo aqui estou na windows club na página aí todo conteúdo game of thrones está gratuito na xbox live para o seu avatar pra você que curte personalizar aí seu avatar vamos lá são dois trajes e um acessório de game of thrones totalmente gratuito na loja americana dos estados unidos você tem uma da região do seu xbox ou aí vou estar mostrando pra vocês aqui o link vai estar também na descrição do vídeo você está acessando a notícia e na notícia você está acessando os links aí já carregou vamos descer aqui vou dar uma lida rapidinho pra vocês e finalmente após dois anos de espera os fãs de seriado mais popular dos últimos tempos game of thrones irão descobrir como a história da luta pelo trono repleta de dragões terminará para entrar no clima temos algumas boas novas vestir o nosso avatar do xbox tornou-se algo que é comum e agora é a vez de você desfrutar de todo o conteúdo do game of thrones gratuito na xbox live e é por esse motivo promocional da temporada final de game of thrones que você pode baixar sem custo a armadura de batalha de john snow o filho do bastardo do stark lembrando galera não assiste o seriado não sei como se pronuncia os nomes para se apossar você tem que ir a esse link o primeiro azulzinho aí ou seguir os passos que deixa abaixo do próprio console além disso também de forma gratuita você pode baixar neste link a armadura de da eneris a mãe dos dragões a não queimada por último mas não menos importante temos a customização de dragon neste link tem spoiler nota você tem que acessar a partir da loja dos estados unidos verifique se o link leva você até lá e não alterar a região para o nosso país pois não está disponível para o brasil ou seja você acessando o link que se abrir tudo em inglês está suave você está no link dos estados unidos é só você obter se você tem o celular autenticado aí com a sua conta da xbox live no seu perfil ou no seu próprio xbox muda região para estados unidos para você está acessando avatar e entrando na loja para você está resgatando aí baixando a roupa grátis para o avatar do xbox vai para personalizar perfil editar avatar escolher a loja avatar clique em novo pronto agora você está totalmente no clima o inferno chegou será que temos um final feliz eu vou mostrar agora para vocês galera vou abrir a câmera mostrando meu perfil para vocês quais são para quem quiser tá vendo aí beleza eu só subir um pouco aqui poder pegar na pausinha aí aí galerinha estamos aqui no xbox como vocês estão vendo o perfil tá aí eu se capacete já é da loja depois que você entrar em trajes você vai em compras ali ou até mesmo antes e acessar avatar story que vai estar sendo entrando aí na loja para você ele tá resgatando essa é a mãe dos dragões o avatar desculpa a lâmpada que ficou em cima ali e aí e aí a de john snow acho que é esse o nome dele está aí na roupa meu perfil também com esse jeito meio louco hein e deu o próximo está em acessório e você vai acessórios compras ali entra na loja e resgatou todos eles é só você vem aqui e acessar com estão vendo aí peguei o dragão além dele voar ligo cospe fogo e você tá personalizando gratuitamente por tempo promocional acredito eu que depois ele vai bloquear de volta então aproveita resgatar aí se inscreve no canal curte comenta compartilha beleza galera galera os canais parceiros estão na descrição e a matéria está na descrição e não esquece galerinha de deixar o seu like mesmo e se inscrever porque isso ajuda bastante vou tá trazendo a medida do possível mais coisas aí o canal seja promoção seja uma notícia seja uma jogatina seja alguma coisa uma captura de tela alguma coisa que eu esteja esteja fazendo a captura de vídeo no caso beleza valeu e falou E aí